O Ambulatório de Animais Selvagens da UFLA está com um novo paciente. O lobo guará macho foi encontrado no dia 24 de junho na BR-381, no município de Santo Antônio do Amparo, próximo a Lavras. O animal foi diagnosticado com ritmia cardíaca e uma lesão no membro toráxico esquerdo. A suspeita é de que tenha sido atropelado. Exames apontaram também a suspeita da doença do carrapato. O animal silvestre responde bem ao tratamento e deve permanecer aos cuidados da UFLA até o dia 15 de julho. Depois, será encaminhado para o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, onde será decidido quando o animal retornará para o seu habitat natural.